Família 78 centavos, bom dia! Nós vamos manter os informados aí do que vem acontecendo, mas eu acho que o melhor caminho vai ser pelo Instagram. Então se você não segue, segue lá o youtube.com... Instagram.com barra 78 centavos, porque lá eu vou fazer stories, vai ser mais rápido, vai ser mais atual, e lá eu vou conseguir manter vocês informados. Por enquanto o tempo tá fechando aqui em Orlando, ó. Você vê aqui, ó, a chegadinha, né, a mudança climática. Mas hoje pela manhã a gente teve uma boa notícia, que ele vai chegar aqui em Orlando com previsão de ser um CAT 2. Lembrando que a escala é de 1 a 5, a escala 1 é a mais calma, a 5 é a que acertou lá Porto Rico e a Fins, e aí fez todo aquele estrago. Estamos aflitos? Não. Estamos ansiosos? Sim. Estamos com fé em Deus que tudo vai caminhar bem. Se você está aqui em Orlando, não faça nenhuma ação desesperada, não pegue estrada sem verificar a rota. Existem sites que mostram sobre isso. Não saia sem destino, tanque cheio. Eu e a minha família, nós vamos ficar em casa. Nós já temos todos os mantimentos, temos tudo. Inclusive, acabei de comprar, ó, um pouco mais de carvão. Carvão, pãozinho. Porque pode ser que aconteça da gente ficar sem luz por conta da... Às vezes do corte de energia por uma questão de segurança. Então, água é importante que você também tenha em casa. Mantenha-se informado junto aos noticiários, tá? Nenhum, por favor, pessoal, nenhum ato de desespero. Não saia, ah, meu Deus, vai... Não, cuidado, tá bom? Mantenham-se seguros, mantenham-se fortes. A gente se vê aí agora no instagram.com barra 78 centavos. Lá eu vou soltar mais informações, porque a gente consegue fazer via stories. E fiquem com Deus. E muito obrigado mesmo por todas as orações, por todas as mensagens, por toda a preocupação. Quero agradecer aqui todos os meus amigos youtubers que a gente recebeu mensagem da Josi, lá em Louisiana. Do Anderson, em Boston. Do meu amigo Marcão, lá na Califórnia. Quem mais? Puxa, tanta gente que tá mandando mensagem, gente. E todos eles escrevendo assim, Rodrigão, qualquer coisa vem aqui pra casa. Rodrigão, vem pra cá. Então eu quero de verdade agradecer e falar que muito mais do que canais que fazem vídeos juntos, a gente realmente construiu uma amizade. Eu sou muito grato por isso. E obrigado, guys. Obrigado mesmo pela preocupação, pelo apoio. Tamo junto e eu mantenho vocês informados. E se Deus quiser, vai ser tudo em paz, tudo tranquilo. Deus tá no comando. Vamos ficar em paz. Valeu, tchau.